Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV E no vídeo de hoje, trazendo aí pra vocês a parte 2 da gameplay do Castlevania Symphony of Night pra Playstation E no último vídeo a gente matou um boss E viemos seguindo o caminho aqui, mostrei algumas coisas pra vocês com relação a equipamentos, armas né Uma vez que a gente matou aquele boss, se eu não me engano agora a gente precisa chegar na biblioteca Pra gente abrir aquela porta selada que a gente achou A gente vai seguindo, a gente precisa ir destruindo aqui as As luminárias pra pegar os poderzinhos Eu prefiro a faquinha A gente consegue dar umas magias, quer ver? Eu mostrei que tem aqui a... Spells, né Consegue dar umas magias que é magia de comando Se fosse Street Fighter e tal Deixa eu tentar dar uma magia Aí uma vez que você dá a magia, ela fica lá naquela lista Vai dar uma magia que nem o Draco Aí uma vez que a gente dá a magia, fica o comando aí E o tanto que eu gasta de MP e tal A única magia que eu uso, que eu costumo usar mesmo, é a Dark Metamorphoses e a Soul Steel Só que eu acho que precisa ter 90 de mana pra conseguir dar a Soul Steel A Dark Metamorphoses só funciona em monstros que quando o Alucard ataca Sai sangue, por exemplo, esse aqui Wait, wait Você é um homem, e ainda... o que você ouve? Eu vim para destruir esse castelo Então nós temos o mesmo propósito. Eu vou te confiar por agora. Eu sou Maria. Quem é você? Alcardo Não o tipo de conversa que eu posso ver. Bem, talvez nós nos conhecemos de novo. Se você vive tão longa. Adeus Para tentar salvar o Ritcher. É como eu estava falando da Darks Metamorfoses. É quando eu estou com a Saura Vermelha. Se eu bato num monstro que sai sangue dos ataques dele. Quando eu ataco. E o sangue cai no Alucard. Eu encho vida. Quer ver? Água. Aí. Dependendo da parte do cenário que a gente está. É bem eficaz essa magia. E aí fica o comando lá. Dark Metamorfoses Tem algumas magias que a gente só aprende com transformações. O Alucard é a partir do momento que a gente vai dando sequência no jogo. A gente vai aprendendo habilidades. E uma habilidade é se transformar em lobo. E a outra habilidade é se transformar em... Porcego. E essas magias a gente só consegue dar transformados. Ah, essa bibliazinha é legal. É interessante também. Olha o negócio dela. Dá uma faquinha. É aquele buraco no chão. A gente também vai conseguir abrir depois que a gente pegar a relíquia de abrir. Porta seladas. É, ó. Aqui também, ó. Aí tem um botão ali que a gente aperta e abre aqueles buracos no chão. Aqui também. Aí vai dar para os aquedutos do castelo. O bicho que transforma mais em pedra. Vai dar para nós. Acabatou uma plantinha aqui. Dinheiro a gente usa Porque na biblioteca tem um vendedor de coisas Essa bombinha Que é a planta Cosp Se pegar em nós Ela petifica Agora aqui é pra gente estar próximo da biblioteca Aqui a gente vai habilitar o elevador Se eu não me engano Esse bicho é forte Nossa Pera aí, eu vou tentar matar ele Aqui a gente só passa Se a gente estiver transformado em nevo Primeira vez que eu joguei esse jogo Eu joguei em japonês Imagina como foi pra eu adivinhar Essas coisas Ah, aqui a gente viu Tiozinho no barco A gente vai usar esse tiozinho Pra levar a gente Por umas telas diferenciadas Aí repara Todos esses pontos que a gente não consegue Passar agora Como por exemplo Lá naquelas portas Que elas estão seladas Aqui Nessa parte que a gente só consegue Passar como nevo A gente vai ter tudo que voltar depois Só consigo voltar pro outro lado É, aqui é mais alto Ah não, não é isso não que eu queria fazer Oi Eu não consigo dar Soul Steel ainda Aê Soul Steel Pega um frango aqui Aí aqui pra gente passar O que a gente faz? Ah não, o bicho nem tá aqui Era pra ele tá ali Aí o Soul Steel te aprendeu também Soul Steel Rouba HP dos monstros próximos Essas pedrinhas E no momento atual Eles são equipamentos Mas não servem pra nada Só vai usar isso mais pra frente Essas pedrinhas são mais fortes Eles dão pra escudo Dão pra machada Essas bichas Senta pra descansar Mais um save Ah, aqui tem um boss já Podopel, se eu não me engano É isso aí Ah, cópia minha Safado Ah, é verdade Ele rouba Ah, é essa daqui Ah lá, ele já dá dois pulos Já, essa safada A skill que a gente usa Transformado em lobo Tá lagada mesmo? Na hora que tá Tá gerando aí A Potezinho Ah, a gente pegou uma espadinha melhor Olha lá Aumenta Nossa, muito melhor, hein Aumenta nosso dano De 14 pra 15 Mais um level de grátis Esse elevador A gente só vai conseguir Habilitar ele aqui em cima Aqui a gente entra Acho que é na biblioteca já Uh, esses bichos que tiram bastante life Se pegar um tiro desses bichos aí Tira pra caramba Ah, ali a skill Ali acho que é É uma habilidade que Que ela vai Deixar a gente usar a skill Na forma de lobo Uh, tentei dar a magia Não saiu Esse aqui não fica o fantasma Ah, é aqui, ó É Bate aqui E habilita O elevador Aí, ó Elevador ativado Era tudo em japonês A primeira vez que eu joguei isso Ah, essas cabecinhas amarelas Se elas batem em nós A gente petifica também Era pra acertar aquele pulo ali, viu Ali tem um level Tem um heart up, eu acho Duas horas depois É, agora aqui tem um save De novo Aí, agora a gente vai lá na biblioteca Já tá aberto aqui, ó Não lembro se já é o poder do lobo Ah, a alma do lobo Agora a gente vira um lobo, ó Um lobo meio esquisito O jogador bem tranquilo A gente consegue aprender mais duas skills com o lobo Uma que é de correr muito E a outra é de conseguir dar a habilidade com forma de lobo Esses bichinhos dá pra uma espada, velho Uma espada bem boa Aí aqui a gente vai encontrar a parte de baixo do vendedor A sala, né O vendedorzinho vende uns bogus bem interessantes Uma armadura Vamos ver aqui pra armadura Nossa Muito os status aqui, né É, nosso objetivo então é chegar lá no No bibliotecário que vem de uns bogus É subindo aqui Aí aqui vai ter tipo umas esferas Mágicas aí Que dá debuff em nós Mas dá um curse em nós, se não me engano É verdade, por isso que eu tô dando um monte de uncurse aqui Aí, ó, tomei curse Uma vez que eu tô de curse eu não consigo bater, ó Nem usar escudo, nada Aí fica piscando Meio diferente E aí tem uns livros As plantas Aí acabou o curse já Eu acho que tem uma porta também Ah não Isso aqui eu não lembro o que faz Ah, ele mostra o nome do bicho que eu tô batendo É verdade Ele mostra o bicho Ele mostra o nome do bicho que eu tô batendo Tem uma relíquia que a gente vai pegar lá nos aquedutos Que mostra o dano Que eu dou Eu vou bater e vai subir o numerozinho Nem quando eles me acertam Oh, vendedorzinho It's been a long time, old one Oh, it's you, Master Alucard What do you need? I need your help Young Master I cannot aid one who opposes the Master You won't go unrewarded Really? In that case, just tell me what you need Haha Aí aqui, ó A gente consegue comprar I'm interested in this Aí, ó Essa aqui é a joia da abertura Aí, ó A gente consegue abrir as portas azuis Tá escrito lá Thank you Pronto E aqui tem mais alguns outros itens Tem umas armaduras, ó Armadura do Joseph E o mapa, tá vendo? Deixa eu sair Ah não, já vou comprar já Thank you Farewell for now Aí, ó Já abriu Mó partezona do mapa, já Tá vendo? Eu comprei o mapa Essa parte escura É a parte que o mapa Mostrou pra nós Mas que a gente não andou ainda Agora a gente precisa voltar Lá naquela primeira porta Bloqueada Pra gente conseguir dar sequência Aí depois, é Nós vamos ter que voltar aqui de novo Que é pra nós Passar Tem uma parte em cima Ali, ó A gente não vai conseguir entrar Oh, o Livre me acertou Eu tomei o Cursed Dog Não consigo bater Nossa, tá vendo? A espadinha que ele dá Dá um rainho daquele lá Aí agora aqui, ó Volta Não, eu não gosto de machado Mas dá Só seguindo em frente Dinheirinho é sempre importante Ah, quer ver? Acho que tem outra magia Que eu consigo dar, quer ver? Sai essa bolinha de fogo Deixa eu ver se eu consigo dar Outra bolinha de fogo Ai, aí sai cinco Olha o comando delas aí Summon Spirit E a teta da Spirit É, agora Eu vou voltar lá Naquela primeira porta Depois a gente volta pra cá Tá, velho? Tá, mano? Pago o cacete das mesas aqui, velho Ah, essa torre do relógio Eu esqueci de comentar também A gente vai chegar lá na parte do relógio Aqui, essa porta aqui Ela abre a cada minuto A cada minuto ela abre Aí essa aqui Ela abre se a gente pegar a relíquia ali no lugar da faquinha Um relógio Aí a gente tem que chegar nessa sala aí E usar a relíquia Aí aquele lado vai abrir Aí o chão embaixo É o último boss ali embaixo Só que eu não consigo subir, né Dá a volta por baixo Aí aqui por baixo eu acho que eu pego a A relíquia de ver o poder É, acho que é aqui mesmo Ai minha filha É aquela relíquiazinha ali Espirito Orb Se eu não me engano é esse Orb aqui que agora vai fazer o dano aparecer Vamos testar É isso mesmo É, agora a gente consegue ver o dano E nós conseguimos Saber o nome do bicho É, aqui fica parecendo o bicho infinito É, aqui fica parecendo o bicho infinito É, vem onde nós vamos sair aqui agora Ah, aqui é água aberta Também não gosto Foquinha Aqui a gente vai sair lá no começo Espera aí Onde nós saímos Ah, eu não vou vir no save aqui Que tem um save lá na frente A gente quer chegar ali naquela partezinha azul Ali onde está começando a escadaria Depois quando a gente pegar outras habilidades A gente consegue acessar essas partes mais altas Aqui a gente vai pegar uma habilidade de dar dois pulos Que vai já ajudar bastante E uma habilidade de dar tipo um pulãozão reto É, agora aqui tem um save E a porta que a gente precisa abrir já está aqui na frente Aqui, ó É, agora a porta abre Então, nós nos conhecemos de novo, Alucard Parece assim Como amigável que eu vejo É estranho Esse castelo é diferente do que eu lembro Esse castelo é uma criatura do caos Ela pode levar muitas encarnações Então eu não posso confiar minhas memórias, hein? Oh, bem Eu vou fazer o meu melhor Boa sorte É, eu tombamos a Maria de novo aqui Aí então, como eu ia dizendo Como o nosso objetivo principal era pegar a relíquia Para abrir as portas azuis Nós conseguimos fazer nesse vídeo Nós pegamos aí um mapa Que já mostrou para a gente mais ou menos aí Qual que vai ser o tamanho da nossa aventura Bastante coisa para andar ainda Então, para o vídeo de hoje eu vou deixar Com esse objetivo cumprido, né? De ter pego a relíquia de abrir as portas E o mapa E agora a gente vai dar sequência aqui por essa escadaria Então, se vocês já gostaram do vídeo, já deixa o like Se vocês não forem inscritos no canal, por favor, se inscreva E se você puder compartilhar esse vídeo Ou o canal TVAV Para aquele seu amigo que possa se interessar Por conteúdo de jogos no retudão Essa é a parte que mais me ajuda E eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo, jovens Valeu! E até o próximo vídeo